Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Enio Baroni. Eu montei esse vídeo para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, da seriedade do trabalho do Enio Baroni. Sou tecladista e cantor, trabalho já há 25 anos no mercado e venho desenvolvendo em clubes e agora nos Sescs, em algumas unidades, tais como São João de Miriti, já estou há um ano e meio, Sesc do Engenho de Dentro há um ano e meio, Sesc Tijuca há dois anos, Sesc Copacabana já há dois anos, desenvolvendo o Chá da Tarde, que é sucesso. Inclusive, nesse vídeo mostra também uma galera que veio de Friburgo no final do ano, né? Assim, super animados, do qual vocês vão poder conferir nesse vídeo que eu estou passando para vocês aqui. E, recentemente, contratado para o Sesc de Niterói, que também foi sucesso, do qual também está aí no vídeo. Peço a vocês que, por gentileza, assistam o vídeo até o final, para verem a qualidade e a seriedade do trabalho que a gente faz, né? O Enio Baroni e sua equipe não cobramos caro. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Gostaria muito de abrir mais fronteiras, né? Gostaria muito de fazer um trabalho com vocês aí. Desde Jamil, muito obrigado. Só o fato de vocês poderem assistir o vídeo aí, a pessoa responsável, já é tudo para mim. As informações estão em anexo. Nós temos toda a documentação. E seria um prazer trabalhar com vocês aí, ok? E muito obrigado. E, se Deus quiser, até breve. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os clubes dos quais eu presto serviços, né? Clubes conhecidos de todos. É aí o Tijuca Tênis Clube. Associação Atlética Vila Isabel. Clube Municipal. E abertura de shows, né? Que eu faço nesses clubes de alguns artistas conhecidos também. Rick Valen. Agnaldo Timóteo. Arlindo Cruz. Os The Feveres. E aí são os Sescs. Esse é... São João de Miriti. Ainda São João de Miriti. E agora uma amostra para vocês aqui. Vamos cantar juntinho com ele, o barulho e o Leonardo? Vamos lá! E caber todo o meu peito Sem ter mais saudade Pois entenda que eu Só pensando me cansei Eu amo de verdade E quando descende o bem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Ou não É teu nome que eu chamo Posso até buscar de alguém Mas é você que eu bando Você que eu bando Uma salva de palmas para essas meninas do artesanato Desse lado aqui, ó Bate palmas aí! Aqui é mais Sesc Que é o Tijuca Sesc de Niterói Ainda Sesc de Niterói Sesc do Engenho de Tento Com o baile da terceira idade E aqui o Sesc de Copacabana Que eu vou postar para vocês Eu pinto que eu não me choro Eu sou gostado! Eu tenho que me ajudar Sem meus carinhos Então eu posso me Entender Vem ouvir o seu lugar a minha força é me enfiar de carreira Vem ouvir o seu lugar A minha força é me enfiar A minha força é me enfiar de carreira Vem ouvir o seu lugar Você é a luz Presta atenção aos meninos, vamos lá, vamos lá Levanta as mãozinhas Você é assim Eu não quero não Viva a boca, tá louca Vixe minha mãe Vamos dançar Segura 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 E quando a dinamar, foi por ela e foi Eu sempre imaginei, abriu o caminho Mas só acreditei, quando ela disse assim Beijo, beijo, beijo Só eu, só eu, só eu É só pra ir pra frente, vamos lá Mais uma vez, mais uma vez Beijo, beijo Só eu, só eu, só eu Só eu, só eu Caio Paixão, paixão Agora eu quero ouvir o dino da manhã E vai com o primo Mas é que sou gostoso Me leva, paixão Vem buscar, vem buscar, vem buscar Me leva e me faça ficar do meu É que essa porra eu preciso Precisa em tua voz esquecer Eu faço de tudo Pra eu não te perder Eu disse me leva Me leva Me leva Me leva pra ela Te burro Me leva Me leva Me leva Me leva pra São Gonçalo Me leva Me leva Você é luz É pra esperar ele Vem com vocês Vai adicionar Alta as mãozinhas Vem com a minha mão Quem? Você quer Vá no próximo mar Vá no próximo mar Vem com a tua mão 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Essas desistências, acham que subiu as mãos, teu coração Vou falar com a batida, ninguém vai parar, ninguém vai ouvir Olha aí, olha como foi aí, que disputia Pra você, pra quem gostar que me tira, que disputia Amém. Quero ouvir vocês, quero ouvir, vamos lá. Fala o que me é, fala o que me é. Sala no vale, dança no meio do vale. Vai, vem, 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 vem. Vamos se for aí, uma parte curva. Eu quero ouvir vocês, vamos lá. Sou bem, estou bem, estou bem, estou assim. Dois! 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 Dois!